Ele contou tudo sobre vocês, viu? Em um diálogo com outra pessoa, ele contou tudo o que aconteceu com vocês. E ele abriu o jogo e contou detalhadamente. De fato, ele foi bem sincero e falou toda a verdade. E durante esta conversa, esse diálogo, ele assumiu a culpa por tudo o que aconteceu entre vocês. Ele disse que falhou com você. Ele não foi a pessoa que você esperava. E ele não fez nem a metade do que ele tinha que fazer por você. Ele falhou, está arrependido e foi muito covarde de ter te abandonado. Ele deveria ter lutado por você, viu, mulher? Ele mencionou nesta conversa as seguintes palavras, a qual eu estou te descrevendo nesse vídeo. O coração dele está muito contristado, está muito triste e ele está pensando seriamente em pôr um ponto final nessa história. Ele não quer mais sofrer da forma que ele vem sofrendo por você. Ele diz que a única coisa que ele quer é ter que guardar esse sentimento de culpa. Ele vai, na porta da sua casa, vai conversar com você, vai abrir o jogo, contar detalhes e vai dizer o quanto está arrependido. E o arrependimento dele será um arrependimento sincero, viu, mulher? Não será algo forçado, não. Será um arrependimento sincero e verdadeiro. Realmente ele quer mudança e ele vai mudar por você. Ele sentiu muito a sua falta e sente até hoje e ele quer pôr um ponto final nisso. Ele quer resolver de vez essa situação. E para isso ele vai te procurar, vai conversar com você, vai te pedir perdão e vai se consertar. Nunca mais ele vai agir da forma que ele agiu. E nunca mais ele vai fazer o que ele fez com você. Ele está totalmente arrependido e ele vai fazer um pedido de perdão diante de você. E vai fazer esse pedido de perdão. Por esses dias ele te procura. Toma posse.